Três na Palomba Três na Palomba Três na Palomba O sucesso do Brasil É mesmo é Billy Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Você desfazer gostoso a rochadeira descarada Eu só fico parada, eu só fico parada Vou de tapa na bunda dela e chame para pisada Pois eu não vi foi nada, pois eu não vi foi nada Você desfazer gostoso a rochadeira descarada Eu só fico parada, eu só fico parada Vou de tapa na bunda dela e chame para pisada Pois eu não vi foi nada Você desfazer gostoso a rochadeira descarada Eu só fico parada, eu só fico parada Vou deitapar na bunda dela e chame para pisada Pois eu não vi foi nada, pois eu não vi foi nada Você desfazer gostoso a rochadeira descarada Eu só fico parada, eu só fico parada Vou deitapar na bunda dela e chame para pisada Não vi foi nada, pois eu não vi foi nada Olha a guitarrinha! É os três da Palomba, hein? Pense! Três na Palomba! O novo set do Brasil! Todinho! Toda! É gel, neto e bile! Pode copiar, pode copiar! Leve esse show! Depois você vai me dar uma porta nova Tá bom Direto da Espanha, viu velho? Já me falaram isso O que é a Espanha? Tudo que você faz na Espanha